Ah, vou acreditar, né? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos já trabalhar. Quero trabalhar com vocês, porque para a prova do Enem, isso não é um assunto que o Enem cobre, né? São as propriedades periódicas da nossa tabela. Mas antes vamos fazer um... Qual é a ideia da tabela periódica? Quando a gente começa a... Onde é que eu posso? Aqui. Aqui, então. Marcar lá, senão eu entendo. Muito bem. Então, vamos trabalhar a classificação. Primeira classificação periódica, né? Aquela primeira parte da classificação periódica, que vai falar assim, em grupos, né? Grupos, períodos, festival, é muito pouco explorado nas provas, né? Não tem, assim, uma grande... Uma grande pedido. Ainda mais com 15 questões, né? E aí, Luiz, nem que estão aqui, tudo bem? Aí, não... Então, eu estou trazendo para vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou, mesmo assim, eu vou colocar para vocês, tá? Não se preocupe. Eu vou fazer uma... ...tabela aqui, para a gente ir seguindo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se você não quiser, não precisa copiar. Oi? Tudo bom? Então, não há necessidade para vocês copiarem a tabela, tá? Depois vocês fotografam aí, com esse tal. Aqui não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. para mim fica muito mais fácil eu vou fazer a tabelinha para vocês 4, 5, 6 fica muito mais fácil porque eu tenho aqui de repente vocês não enxergam mas eu tenho os quadradinhos aqui no quadro isso que eu estou até contando porque aí eu tenho a tabela real na minha frente bom, então olha só vocês tem a tabela periódica aqui que é composta meninas e dividida vamos dizer assim dividida em duas partes que são os períodos os períodos são essas linhas que eu estou traçando e que vocês estão vendo então são os períodos o que nos interessa aqui então vou anotar aqui períodos que são as linhas horizontais são sete períodos que nós temos na tabelinha periódica e esses períodos que eu vou colocar aqui no numerozinho o primeiro o segundo o terceiro o quarto o quinto o sexto e o sétimo lá do outro lado é a mesma coisa primeiro o segundo o terceiro o quarto o quinto o sexto e o sétimo quando vocês abrirem a prova de química da URCS principalmente vocês vão ter a tabela então é uma coisa bem mais vamos dizer assim bem mais tranquila em relação ao ENEM que não dá a tabela periódica e esses períodos o que eles representam? eles representam o número de níveis que tem nos átomos representam o número de camadas o número de níveis de energia ó níveis de energia como assim assim ó por exemplo tá todos os elementos deixa eu pegar um pequenininho aqui pra não sacrificar vocês tá deixa eu colocar aqui ó aqui por exemplo aqui eu tenho vou pegar o segundo período tá então aqui eu tenho o lítio o berílio tá aí pula lá pro outro lado lá aqui ó o boro tá quem tiver uma tabela periódica a mão aí já pode ter acompanhando pela tabela o carbono o nitrogênio o oxigênio o flúor e aqui bem na pontinha o neônio tá esses aí são os elementos do segundo período então na hora da distribuição eletrônica então olha aqui ó quer ver ó por exemplo o lítio né o lítio ele tem esta distribuição tem um núcleo dois níveis certo dois elétrons no primeiro nível e um no segundo ó esse é o lítio é o primeiro aqui bem na esquerda metal alcalino e aí vai crescendo pro lado direito ó o número de 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 elétrons né mas todos eles que estão no segundo período ó vou fazer alguns tá vou pular alguns aqui todos eles que estão no segundo período tem dois níveis tá coloquei aqui o lítio e o lítio vou lá do outro lado ó vou pegar o o nitrogênio agora o nitrogênio também meninos está ó lá no também está no segundo período ele tem sete elétrons né o número atômico dele é sete ó dois cinco né vocês viram que aqui eu pulei né alguns elementos depois o flúor ó dois então vale a pena porque aqui eu errei né estava certo o que que eu botei? nitrogênio é cinco seis sete está certo estava certo no momento né e aqui o flúor ó dois sete e lá na pontinha bem na pontinha então está o gás nobre né o neônio com dois elétrons na primeira camada e oito na segunda mas vejam que todos eles gente ó todos eles tem duas camadas né então essa é a característica do período então no período vocês encontram os elementos sempre com o mesmo número de camadas tá e uma coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho que já é bom eu colocar agora vejam que para o lado direito ó vou fazer uma flechinha aqui para a direita tá para o lado direito aumenta o número atômico como assim ó o lítio é o elemento de número atômico o três o berílio é o quatro e aí assim vai caminhando uma unidade ó o nitrogênio é o sete tá o flúor é o nove o neônio é o dez isso é uma coisa importante depois nas propriedades principalmente no raio atômico tá então vamos colocar aqui ó tá que para a direita no período né eu estou no período estou na linha horizontal para a direita aumenta vou colocar aqui aumenta certo o que nós chamamos de a carga carga nuclear a carga nuclear isso é a quantidade de prótons no núcleo né se a gente fosse fazer assim ó de forma vamos dizer assim mais visual né então vocês veriam isso aqui ó que o tamanho do núcleo vai aumentando ó para a direita a gente chama isso de carga nuclear tá então quanto mais a direita estiver o elemento naquele naquele período maior é o tamanho do seu núcleo maior é a carga nuclear tá então esse é o primeiro primeiro detalhe que nós temos que cuidar aí e a segunda divisão da nossa tabelinha periódica se refere aos grupos que também podem ser chamados de as famílias os grupos bom aí os grupos são as colunas um total de 18 grupos que nós temos na tabela tá vou fazer aqui você só vê que a tabela vai ficar completinha agora tem que dar 18 tá se não der 18 eu vou embora não não fica torcendo aí é a gente está torcendo aí não vai dar não vai dar muito pra vocês esse quadro pra mim é muito fácil né porque aqui eu tenho a a marcação vocês imaginem na época que os quadros eram aqueles quadros que eles escreviam com giz era complicado tá pronto depois vocês fotografe não precisa ficar se matando copiar quadradinho aí tem que fazer tem que fazer tudo certinho tá bom então olhem só esses grupinhos da tabela que são em número de 18 grupos assim ó então aqui vocês tem o grupo 1 o grupo 2 antigamente tinha uma letra depois dos grupos não sei se alguém chegou a aprender assim era o grupo 1A 2A alguém chegou a aprender assim pois é mas isso é muito antigo né esse tipo de representação não se usa mais há uns 30 anos mais ou menos mas é que faz parte daquilo que eu falei alguns tempos atrás acontece que alguns professores ainda ficaram lá há 20 30 anos atrás e o cara não se reciclou né porque agora a IUPAC IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada que comanda tudo isso aqui né por exemplo o elemento químico só pode ir para a tabela periódica se ele for aprovado na IUPAC na União Internacional de Química Pura e Aplicada então vejam aqui vocês tem os 18 grupinhos tá bom agora agora vem uma coisa que é importantíssima o que que os elementos que estão no mesmo grupo deixa eu ver se eu consigo vou fazer aqui nesse cantinho aqui ó tá aqui vai ficar muito embaixo eu vou pegar um grupo aqui vou pegar o grupo 1 tá vou pegar aqui ó o o lítio embaixo do lítio tá o sódio tá tô aqui ó lítio vou colocar aqui pra vocês irem se orientando tá o bom da hoje é que isso aqui vocês vão enxergar né vai tá tudo lá ó potássio o rubídio o césio e o frâncio e aí nós não precisamos né daquela daquela forma de memorização né com frases né linas cartas roubadas coisas francas não há necessidade porque vocês tem a tabela pra olhar então o lítio o sódio vou colocar um pouquinho mais pra cima ó o potássio o rubídio o césio e o frâncio tá então esse é o grupo 1 este grupo 1 é um dos grupos mais importantes da tabela periódica tá ele é composto pelos metais alcalinos ó exceto o hidrogênio tá ó vou riscar aqui o hidrogênio pra dizer pra vocês ó o hidrogênio não é metal alcalino tá mas o que ele tá fazendo nesse grupo aí pobrezinho hidrogênio ele não tem família né não tem não tem como encaixar o hidrogênio na tabela periódica então aí colocaram no grupo 1 por que colocar no grupo 1 né então vou dizer agora pra vocês ó porque os elementos que estão no mesmo grupo dependendo do grupo ó vamos colocar aqui vou colocar uma palavrinha aqui ó representativos são os elementos nós temos elementos que são chamados de representativos que são os elementos ó que estão no grupo 1 2 e do grupo 13 até o grupo 18 tá então aqui ó só pra vocês terem uma ideia tá vou pegar uma uma canetinha com outra cor e mostrar aqui pra vocês ó esses aqui são os representativos ó eu tô tentando fazer uma barra verde aí por isso o pessoal em casa também enxerga essa barra verde que tá se misturando ponte tá preto ó 1 e 2 né e depois a partir daqui gente ó tá vendo ó nossa não é isso aí ó tá vendo então grupo 1 e 2 e do 13 até o 18 levam esse nome de representativos são os mais importantes por quê? porque esses elementos representativos ó eles são chamados assim porque eles têm o mesmo número de elétrons na última camada como assim? assim ó todos que estão no grupo 1 tem um elétron na última camada quer ver ó por exemplo ó por isso que o hidrogênio foi parar lá né o hidrogênio só tem uma camada ó só tem um elétron o lítio tem duas camadas ó que ele tá no segundo período ó 2 1 olha o sódio ó é 2 8 1 veja o potássio ó 2 8 isso aqui é a distribuição eletrônica né 2 8 8 1 o rubíde ó 2 8 18 1 2 3 4 faltando 1 2 3 4 1 tá e aí continua eu não vou colocar mais vocês já entenderam olha aqui ó olha aqui ó a última camada de cada elemento ó tá notando ó por isso que eles estão no mesmo grupo tá e aí o pessoal pensou assim tá e o hidrogênio vamos fazer o que com ele aí alguém disse não o hidrogênio tem um elétron na última camada só tem uma pobrezinha ah põe ele no grupo 1 então ah mas ele não é metal alcalino né aí alguém disse ah azar de quem estuda isso quem estuda que se vive pra lembrar isso aí né tá então vejam essa é a característica dos representativos ó anotem aqui depois né ó os elementos representativos certo possuem possuem o mesmo número de elétrons na última camada o mesmo número de elétrons na última camada última camada em química a gente chama de camada de valência tá é a camada de valência tá então vejam aqui ó só pra vocês terem uma ideia tá eu vou fazer aqui embaixo da tabelinha ó todos que estão no grupo 1 na última camada tem um elétron só quem está no grupo 2 tem 2 certo lá no grupo 2 por exemplo ó tem o berílio o magnésio aqui ó o cálcio o estroncio o bário e o rádio todos eles terminam com dois elétrons na última camada e agora eu vou pular lá pro grupo 13 que é representativo ó quem está no grupo 13 tem 3 elétrons na última camada 14 4 e assim por diante ó 5 6 7 e os gases nobres ó 8 elétrons na última camada exceto quem? o hélio o hélio gente ele é um gás nobre tem características de gás nobre tá mas ele só possui dois elétrons então vai ser ah mas como tem exceção gente a gente estuda a tabela periódica tá no ensino médio eu vou dizer assim ó se a gente fosse dar uma nota assim de 1 a 10 de 1 a 10 no ensino médio a gente estuda a tabela periódica no nível 3 por exemplo tem coisa que você não pode imaginar aqui dentro tá então a gente trabalha assim ó de 1 a 10 a gente trabalha no nível 3 vejam que mal comecei e eu já estou mostrando duas exceções né uma o hidrogênio que não é nem metal o hidrogênio é o hidrogênio é ametal isso eu vou falar daqui a pouquinho e o hélio que é um gás nobre né vejam que não apresenta oito helés da última camada ele apresenta apenas dois tá mas tem características de gás novos né certo o outro detalhe importantíssimo que você saia é pão ó que um grupo reúne os elementos com propriedades semelhantes isso é uma das coisas muito cobradas nas provas né elementos com propriedades propriedades semelhantes bom então aí como assim né então vou lembrar pra vocês uma questão da própria urb que nós vamos fazer que é o seguinte ó tá que falava aqui do grupo dois gente ó no grupo dois nós temos o cálcio né o cálcio o cálcio ele faz parte da nossa constituição dos ossos né certo o cálcio faz parte da constituição dos nossos ossos o estrócio não né o estrócio né ninguém tem estrócio aí no corpo não é verdade mas existe o estrócio que é radioativo e ele é extremamente tóxico então vejam ó por que que uma exposição né ao estrócio radioativo vai causar problemas de saúde porque como ele tá no mesmo grupinho do cálcio ele tem grande facilidade de substituir o cálcio por quê porque ele tem propriedades semelhantes estão entendendo ele tem propriedades semelhantes então um grupo um elemento que tá no mesmo grupo que o outro ele tem grande facilidade de substituir aquele elemento porque as propriedades são semelhantes então você tem que cuidar isso aí tá então ó vocês vão fazer aí no caderno de vocês vão fazer a marcação aqui ó tá dá uma sublinhada isso aqui ó nos grupos os elementos tem propriedades semelhantes se for representativos do grupo um dois treze até o dezoito ó os elementos apresentam o mesmo número de elétrons na última camada com exceção do L né do grupo dezoito que tem oito o L só tem dois tá eu tava falando pra vocês né antigamente era um número com letra né então por exemplo aqui ó o grupo treze era o grupo três a todos os representativos eram a né e esses aqui do centro da tabela aqui não são os representativos são os de transição que eu vou dar um anuzinho deles tá esses aqui levavam a letra a B então é assim ó três B quatro B cinco B seis B tá uma outra maneira de de representar e antes disso só pra vocês verem ó vou apagar só pra mostrar né antes de usar três se usava assim ó três A e antes de colocar o número né o algarismo arábico né se usava algarismos romanos era assim ó então imagine né ó com o algarismo romano ninguém aprendeu se alguém aprendeu com o algarismo romano tá com 102 anos e não sabe tá então eu falo isso porque às vezes o cara vai estudar né aí ah uma tabela não tem tabela periódica vai pra tabela vai pra pra internet né digitar tabela periódica nem um zilhão né então se você for estudar a tabelinha pela tabela pela pela internet digitem sempre né tabela periódica oficial tá porque se não vem tabela de tudo quanto é jeito colorida né as coloridas você sabe que no colégio eu nunca usei nunca pedi pros alunos usarem tabela colorida eu dava sempre um um xerox pra eles que era uma tabelinha pequenininha assim preto e branco né porque porque qualquer concurso que vocês vão fazer a tabela é em preto e branco aí vinham aquelas tabelas coloridas verde vermelho aqui estão os metais ah que maravilha olha aqui os metais são sempre verdes a gente chegava na prova não tinha cor né tá então por isso que eu tô falando coloquem sempre tabela periódica oficial tá que vocês vão ter a tabela que é a da IUPAC da União Internacional de Química pura e aplicada tá bom então vejam as duas extremidades da tabela ó do lado esquerdo ó grupo 1 grupo 2 e do 13 até o 18 vocês estão vendo que são os elementos representativos tá e esse aí do meio esses aqui do meio aí isso aqui é uma esquemação esses aqui são os metais de transição tá transição é uma palavrinha que a gente usa em substituição uma outra que é essa aqui ó eles são irregulares como assim tá por exemplo ó isso que eu falei aqui pra vocês ó que nos representativos né os elementos do mesmo grupinho ó tem o mesmo número de elétrons na camada de valência isso não ocorre para os de transição aqui nos de transição ó vocês podem começar assim de repente vou pegar o grupo 10 né o primeiro elemento tem um elétron na última camada o segundo tem dois depois o terceiro tem um então vejam que não é regular né por isso que eles são chamados de irregulares são os metais de transição tá então eu queria primeiro apresentar a tabela pra vocês como eu disse assim ó dificilmente em 15 questões vão nos pedir né até pode ter né porque a URIS costuma fazer aquelas questões com três afirmações né pode ser que tenha uma afirmação que vai falar né dos representativos dos transição pode ser é difícil pode ser e só pra lembrar também ó que aqui eu vou fazer em rosa ó tem um quadradinho são os lantanídeos e aqui os actinídeos né esse quadradinho esses dois quadradinhos aqui ó lantanídeos e actinídeos eles são escritos fora da tabela periódica por quê porque são os lantanídeos por exemplo são 14 elementos com propriedades assim ó quase iguais ao lantanídeo é a série dos lantanídeos então vejam ó nós teríamos que colocar 14 mais 1 que é o lantanídeo né 15 elementos dentro do mesmo quadradinho isso é impossível tá nem tem espaço pra isso certo então eles são escritos fora da tabela tá mas quando eu dar assim pra vocês tá vem cá o lantanídeo né ou qualquer lantanídeo qual é o período que ele está sexto período ó eles estão no sexto período certo sexto período grupo 3 os actinídeos ó sétimo período grupo 3 tá certo bom então vou deixar isso aí vocês anotem ou então façam o print aí ou fotografa tá oi vai falando tô te ouvindo o l é uma exceção igual a não ele é uma exceção do a propriedade do número de elétrons da última camada tá todos os outros gases nobres ó na última camada tem 8 elétrons tá fecha 8 elétrons exceto o hélio porque o hélio só tem 2 elétrons mas ele tem propriedades de gas doble também tá bom então aqui gente ó deixa eu colocar uma coisa aqui que vocês tenho certeza né quando viram isso aqui colégio o cara passou 3 meses falando em distribuição eletrônica aí fez a distribuição eletrônica na verdade né diagrama de Pauling meu Deus do céu né quanto ódio guardado nesse coraçãozinho não é verdade diagrama de Pauling tá bom só que agora é o seguinte né as provas gente não usam mais pedir distribuição eletrônica ah por que qualquer elemento que vocês quiserem escolhe aí qualquer um põe aí no google vai vir a distribuição eletrônica não tem mais né porque a gente em provas em questões pedido tá então como é que é feito é dada a distribuição eletrônica só que vocês vão ter que cuidar o seguinte vamos escolher um elemento aqui oi fala ah aqui eu vou dar o nome dele tá então tem um pouco que eu vou completar alogênico alogênico a gente fala também das propriedades tá olha aqui ó mas eu tava dizendo assim pra vocês ó então a distribuição gente ela é fornecida ela é dada deixa eu pegar um aqui deixa eu ver de repente eu pego um vou pegar um uma alogênia ó tá vou dar esses nomezinhos né ó alogênios é um nome que os elementos do grupinho 17 recebem né são chamados de alogênios alo é sal e gênio é o que gera né o gerador o gênio o cara é genial porque que ele é genial porque ele gera ideias né então os alogênios é o grupo 17 é o flúor eu vou colocar eles aqui né já que eu tô aqui a tabelinha tá aqui flúor cloro bromo o iodo o astato e um novinho aí que eu não me lembro o nome tá que é o tudo pronto certo grupo 17 todos eles tem 7 aliás da última camada grupo 16 são os alogênios claro hoje olhando o nome pensando num e tô olhando o outro pra escrever ó calcogênios a idade é brava ó são os calcogênios que é o grupo 16 né é composto pelo principalmente oxigênio enxofre selênio telúrio polônio e um outro aí que eu não me lembro tá o problema agora já tem né é verdade e os outros grupos não tem nomes especiais né nos outros grupinhos é assim ó a gente chama isso é pelo nome do primeiro elemento ó grupo do bórum grupo do carbono grupo do nitrogênio certo tá bom vamos escolher um deles aqui eu vou escolher o o bromo pronto ó pra mostrar pra vocês essa história da distribuição tá então olha aqui ó eu tava dizendo assim pra vocês que a distribuição eletrônica gente ela é fornecida ó número atômico do bromo 35 ele tem 35 elétrons e 35 prótons tá que a gente distribui são os elétrons e os prótons esses estão nulo então vejam só aqui ó isso que eu vou colocar vem pronto 1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 6 4 S 2 3 D 10 4 P 5 né claro que com isso aí eu mexi eu mexi com um pequeno ódio dentro de vocês na verdade isso é uma coisa que se dá no primeiro ano do ensino médio o cara tem quantos anos no primeiro ano 14 14 14 anos né 14 a coisa mais importante aos 14 anos é colecionar a figurinha da copa e não saber e não saber a distribuição eletrônica então são coisas né que a gente vai assim ó acumulando né vai acumulando aquela raiva aquela coisa interna aquele ódio da química não é verdade bom então a distribuição gente ele é fornecida ela é dada tá certo e atualmente é dada a distribuição da forma mais moderna possível mas antes de colocar essa forma mais moderna vamos dar uma olhadinha aqui na distribuição tá aqui vocês notam que tem ó um subnível que parece que está fora da ordem né que é o 4s2 ó tá sempre lembrando o seguinte ó vamos escolher um desse aí vou pegar o 2p6 tá só pra pra fazer uma referência ó 2p6 lembrem assim ó o número 2 é o nível tá o 2 é o período tá é o nível é a camada certo a letra p é o subnível a divisão do nível e esse númerozinho que vai aparecer aqui em cima como se fosse um expoente é o número de elétrons que tem naquele subnível tá então é bem fácil entender o nível subnível e o número de elétrons certo bom então agora acompanha eu tava dizendo assim pra vocês ó que parece que está invertido numericamente está acontece que essa distribuição eletrônica foi feita por pelo linus pauling não segue a ordem crescente de números tá a distribuição eletrônica do diagrama de pauling segue a ordem crescente de energia tá então subníveis eles estão colocados eles estão distribuídos em ordem de energia o que que vocês podem concluir aqui ó quando perguntaram ah por que que o 3D vem depois do 4S resposta porque o 3D tem mais energia do que o 4S tudo isso foi calculado tudo isso foi calculado tá então basta que a gente saiba ó quanto mais a direita estiver o subnível maior o seu conteúdo de energia aqui ó no bromo o subnível de maior energia é o 4P5 né não vai sair lá não ó então aqui vocês tem o subnível mais energético deste átomo tá então como a provinha da Ulis é uma prova assim ó de conteúdos né isso aí não tá descartado ser perguntado né ou ser comentado na questão né o subnível mais energético ou os elétrons de maior energia aonde eles se encontram né eles se encontram no último subnível sempre tá porque vejam em ordem crescente de energia isso aí vai vai sendo distribuído tá bom agora se a gente organizasse isso aí como é que ficaria vamos organizar olha aqui ó 1s2 2s2 2p6 né e eu vou puxar pra cá ó o 3d mas eu tô usando a ordem numérica ó 3d10 e lá no final ficará 4s2 4p5 né e aqui eu posso mostrar pra vocês ó querem ver aqui nós temos o nível 1 aqui nós temos o nível 2 desse átomo agora ó organizadinho ó o nível 3 que antes tava espalhado né que era a ordem de energia e agora eu tenho o nível 4 então vejam o nível 4 é o nível mais energético é o último né nível 4 nem poderia ser deixar de ser né diferente certo então tem aqueles aquelas coisas assim ó ó presta atenção nisso aqui quer ver eu vou apagar e depois vou escrever tá tem aquelas perguntas assim ó que é pega ratão né olha pra cá eu vou tirar esse 4p5 depois vou escrever de novo tirei bom aí o subnível mais energético é o 3d 3d tá mais 3d tá mas a última camada é a 4 né é a 4 certo o último nível é o 4 ó porque esse átomo tem 1 2 3 4 níveis então nem sempre a última camada com isso está né contém o subnível de maior energia então tem que prestar bem atenção nessas pegadinhas aí né cuidar bem então o subnível mais energético é sempre o último tá mas a última camada não precisa ser o subnível mais energético certo bom já coloquei em ordem tá agora eu vou chegar na distribuição mais atual que é a que normalmente né a provinha da urx usa qual é a distribuição então vem vem aqui comigo ó quer ver deixa eu colocar os gases nobres aqui L-neônio argônio criptônio xenônio radônio e o ok qualquer coisa ok né se eu não tá bom então olha aqui ó nós estamos fazendo a distribuição gente olha pra cá desse aqui ó do bromo né aqui ó do bromo certo então existe uma maneira agora nova né de fazer a distribuição que é a seguinte ó tu economiza tudo que vem aqui ó até o gás nobre tá antes do bromo ó olha pra cá até aqui ó até o argônio tá ó toda essa parte aqui ó daqui ó daqui pra cima eu não preciso mais escrever o que que eu vou precisar escrever pro bromo ó só vou precisar escrever ó a linha em que ele está tudo que está acima do bromo eu vou representar simplesmente pelo argônio sabe qual é o número atômico do argônio o argônio é o elemento de número atômico 18 quer ver? eu vou contar aqui ó pra vocês verem ó 2 4 mais 6 10 12 18 até esse ponto aqui ó eu não preciso mais escrever a distribuição tá basta que eu faça isso aqui ó abra um conchetinho e escreva argônio certo? aqui eu já tenho 18 ó já tenho 18 elétrons aqui 3D10 que é o que sobrou né 4S2 4T5 essa é a forma mais atual para se fazer as configurações tá é uma forma econômica é uma forma econômica né tu pega e escreve somente tu economiza beleza né o gás nobre que antecede o elemento que antecede ah por que não botou o triptônio o triptônio é o 36 o bromo é o 35 o triptônio já passou vem com o bromo apresentar ele né já passou tem que ser o centro anterior então é assim que vocês vão receber configurações tá pra vocês julgarem fazerem as questões e é verdade eu vou colocar aqui pra vocês um determinado átomo tem esta configuração ó neônio certo? neônio 4S2 certo? gente isso aí com a tabela periódica na mão é uma barbada como assim barbada? é barbada pra ti né não ó já vamos ver que elemento é esse quer ver? neônio onde é que tá o neônio? vamos na tabela ímper o neônio tá aqui ó o neônio é o 10 então aqui gente ó eu já tenho 10 elétrons e mais 2 que estão aqui fora não tá? não tá? tem elétron não vou ter mais 3 aqui tem que trocar aqui 3S2 vou fazer o com 4 mas escrevi o de 3 ó estão vendo? então o neônio já tem 10 elétrons ó mais os 2 aqui ó o total é 12 esse elemento tem número atômico 12 aí tu vem aqui na tabelinha periódica ó que vai tá à tua disposição e procura ó 12 12 12 ah tá aqui ele ó é o magnésio acabei de dar pra vocês a distribuição eletrônica do magnésio ó viram? olha onde que tá o magnésio estão vendo? agora vejam a linha que antecede o gás 9 ó qual é o gás 9? é o neônio 10 10 mais 2 12 esse aqui é o magnésio aí tu continua a questão pode ser uma questão por exemplo de ligações químicas né? o elemento ó magnésio de número atômico 12 com essa distribuição unindo-se ao bromo que tá aqui em cima ó bromo de número atômico 35 aí o cara te pede qual é o tipo de ligação qual é a fórmula do composto que vai dar essa tá? isso vamos ver daqui a pouco não se preocupe ah mas eu não sei fazer a fórmula daqui a pouco tudo a seu tempo primeiro vamos aprender a ler isso aqui ó certo? então vejam ó o magnésio tem dois elétrons na última camada não é? tem dois ó e o bromo tem sete na última camada dois e sete não é? então aqui eu já tô até enxergando ó o magnésio tem dois elétrons na última camada e o bromo tem sete um dois três quatro cinco seis sete seguindo a regra do octeto chegando oito elétrons na última camada o bromo precisa de mais um então o magnésio dá um pra ele ah mas sobrou um pois é não pode né? então pega outro bromo dois três quatro cinco seis sete e o segundo elétron é doado para o segundo bromo né? qual é a fórmula que ficou aqui? mg br dois isso aí é o bromeiro de magnésio tá? então é lá que a gente vai chegar porque vejam ó saber só a distribuição eletrônica não tem sentido nenhum o que que eu faço com isso? só com a distribuição tu não faz nada é só preencher a paciência do cara né? ela tem que ter um uso e o uso será esse um dos usos será esse aqui ó vocês terem que montar fórmulas né? isso aqui é um composto iônico metal por metal tá? qual linha? qual é a cor? essa aqui eu fiz assim ó eu fiz essa linha rosa porque a gente tava trabalhando com o bromo né? certo? então eu tô dizendo pra economizar subníveis o que que a gente faz? a gente ao invés de escrever um S2 dois S2 toda aquela ladainha tu coloca o gás nobre que antecede o elemento que tu tá trabalhando ó é o bromo então qual é o gás nobre que antecede? é o argônio tá assim por isso que eu coloquei essa linha ó pra mostrar o gás nobre que estava acima do bromo tá? então essa aí é uma ideia uma noção da nossa tabela agora vou apagar aqui embaixo tá? agora nós vamos ver as propriedades tá? bom essas propriedades que eu vou mostrar agora pra vocês normalmente a questão é essa né? tivemos isso aí temos isso aí na prova da URSS o tempo todo a questão sobre propriedades periódicas mas eu não poderia entrar em propriedades periódicas sem mostrar um pouquinho pra vocês né? da montagem da nossa tabela periódica o que eu não mostrei aos poucos eu vou colocando aí pra vocês ó então vamos lá propriedades periódicas primeiro eu vou colocar aqui embaixo ó propriedades periódicas essas propriedades elas são chamadas assim ó de periódicas porque elas vão elas vão depender do período e assim ó quer ver? tem propriedades que do início olhem pra cá vou pegar o quarto período tá? do início do quarto período até o final do quarto período a propriedade por exemplo ela cresce vai aumentando né? tem uma vou pegar eletronegatividade por exemplo a eletronegatividade ela começa a crescer aqui ó da esquerda aqui do potássio vou pegar o grupo 4 tá? do potássio em direção ao bromo não pegou o criptomo o criptomo não tem eletronegatividade vou falar tá? então vejam e tem outras atenção então aqui ó deixa eu só completar minha frase ó por exemplo a propriedade ela cresceu ó da esquerda pra direita até o final do período ok? quando a gente trocar de período bom agora eu vou pro período de baixo ela volta a crescer como assim? ela volta a crescer então ela depende do período vai até o final crescer troca de período ela volta a crescer então essas propriedades periódicas vamos ver se eu faço vou puxar a câmera ali que eu tô maltratando aí eu só tinha posto título ó quando a propriedade é periódica olha o que acontece ó deixa eu fazer é só pra vocês visualizarem tá? então vamos colocar aqui ó aqui tá o número atômico né? por exemplo do sódio sódio é o 11 11, 12, 13, 14, 15 assim por diante tá? tá lá ali tá o número atômico e aí a propriedade não importa a propriedade x vai acontecer isso aqui ó primeiro período ela aumenta do início ao fim então aqui você tem o primeiro período trocaram de período ela volta a aumentar segundo período trocou o período volta a aumentar então ela é periódica ó ela depende do período no momento que troca do período a propriedade se altera isso é periódico agora existem propriedades que são aperiódicas como assim? pega a massa a massa dos elementos tá? a massa ela aumenta o tempo todo ela não depende do período como assim? então deixa eu mostrar aqui pra vocês ó eu venho lendo a massa aqui ó lítio eu não me lembro quanto é que é o lítio lítio é 7 né? não é 3 3 tá? a massa do lítio depois passa o delírio que é 5 e aí vai aumentando 5 tararã tararã flúor 19 leônio 20 quando eu trocar pro sódio que tá no período de baixo continua aumentando 20 23 e vai 23 vai aumentando aumentando até 30 o argônio é 30 e 40 vou voltar 40 40 não acho mentira 35 36 troca pro potássio 39 tá vendo? ela vai aumentando o tempo todo isso é A periódica não depende ah né? o A é negação ah meu Deus ó A periódica o A é uma negação né? não depende do período as que nós vamos ver são periódicas essas dependem por isso que vocês vão ter que fazer assim ó decorar flechinhas né? pra direita pra esquerda pra cima pra baixo tá? mas é fácil né? porque no nível que nós estamos se a gente não conseguir decorar meia dúzia de flechinhas não é verdade? aí nós temos que fechar o boteco e ir embora né? vamos conseguir ó a primeira propriedade e a mais importante tá em todas as provas chama-se raio atômico é o raio dos átomos o raio o raio atômico gente corresponde ao que? ao tamanho do átomo tamanho do átomo se vocês entenderem essa aqui praticamente vocês entendem todas praticamente todas as outras propriedades dependem do raio do tamanho do vestido pra isso vamos usar o seguinte ó bom claro que eu tenho que analisar nos dois sentidos né? ó no sentido horizontal que é o período e no sentido vertical que é o grupo tá? eu vou dar uma apagadinha aqui que eu quero mostrar pra vocês assim eu tô apagando aqui o quarto período tá? não ia ser qualquer outro não importa olha só no quarto período aqui no quarto período ó ele começa pelo potássio que é o elemento 19 ó aí vai 19 do lado dele tá o cálcio que é o 20 e aí depois continua né? 21, 22, 23, 24, 25, 26 tá? até chegar aqui ó o enxofre né? o enxofre nosso o selene né? 34, 35, 36 então de novo ó pra direita está aumentando o número atômico isso é a carga do núcleo a carga nuclear tá? atenção agora é como se vocês fossem enxergar assim ó o núcleo só o núcleo tá? aqui do ladinho esquerdo ó tá aqui o núcleo do potássio ó não tô enxergando pão é porque é muito pequenininho e aí vai aumentando ó um pouco maior 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 nossa mas agora eu tô enxergando agora eu tô vendo claro porque o tamanho do núcleo ele vai aumentando pra direita vai tendo uma quando chegar lá nem vai caber no quadradinho tá? tão vendo? ó então pra direita aumenta o tamanho do núcleo então você tem que agora vamos usar os termos técnicos ó pra direita aumenta a carga nuclear ver se eu consigo fazer uns bem grandões aqui ó pra vocês nossa chega tá saindo do quadradinho meu Deus do céu que núcleo tá? então pra direita aumenta a carga nuclear isto é o que que é a carga nuclear né? tá vamos entender direitinho adianta a gente avançar aqui eu fico falando essas palavras aqui e o cara não entende aí carga nuclear gente corresponde basicamente a isso aqui ó é o tamanho do núcleo do átomo qual é a carga que tem no núcleo carga positiva certo? estão 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 pegando a ideia ó então vai aumentando o tamanho do núcleo então aumenta a intensidade da carga positiva e se a carga positiva que é a carga nuclear se ela vai aumentando veja o que que acontece com os elétrons que estão fora do núcleo hein? eles vão sendo atraídos cada vez mais pra dentro do átomo não, mas não entendi como é que é? tu tá dizendo que tá aumentando e agora tu tá dizendo que tá diminuindo não tá aumentando o tamanho do núcleo tá? os elétrons não estão no núcleo os elétrons estão fora do núcleo então quanto mais positivo for o núcleo mais ele vai atrair os elétrons pra dentro do átomo tá? então carga nuclear é o tamanho do núcleo que é a carga positiva certo? então vocês tem que anotar o seguinte agora vou colocar aqui ó vou colocar aqui ó quanto maior a carga nuclear quanto maior o tamanho do núcleo tá? a carga nuclear maior é a atração sobre os elétrons certo? vocês entenderem isso vai ficar fácil depois maior atração sobre sobre os elétrons tá? os elétrons são negativos né? núcleo é positivo maior atração sobre os elétrons e se atrai mais os elétrons menor é o átomo tá? vou colocar aqui ó menor raio atômico então pra direita na tabela o raio diminui óbvio que pra esquerda então ele vai aumentar né? isso eu tô só analisando ó no sentido horizontal gente tá? só no sentido horizontal complicado aí sim? não? então bem então eu analisei no sentido horizontal agora agora vamos analisar no sentido vertical que é o decisivo né? essa porcaria aí de carga nuclear isso aí complica nossa vida mas não é decisiva sabe o que que é decisivo? é o número de camadas como assim? quem tem mais camadas é maior então vejam ó eu pego qualquer elemento do grupo 3 tá? e desenho aqui pra vocês ó ele tem uma duas três camadas grupo 3 agora se eu pegar um elemento do grupo 6 por exemplo um do grupo 6 claro que ele vai ter um núcleo maior mas ele vai ter uma duas três quatro cinco seis camadas ele é maior quer dizer o seguinte ó gente pra pra gente arrematar isso aí quanto mais embaixo tiver o elemento ó quanto mais pra baixo tiver o elemento maior ele é e aí não interessa se ele tá do lado esquerdo do lado direito não importa eu posso pegar o sódio que tá aqui ó do lado esquerdo e o polônio que tá aqui do lado direito ó o polônio tem seis camadas o sódio só tem três o polônio é maior tá? então quanto maior a carga nuclear isso no sentido horizontal né? maior é a atração sobre os elétrons e agora ó quanto maior o número de camadas quanto maior o número de níveis vou usar o termo nível né? eu vou usar mais níveis quanto maior o número de níveis maior é o átomo não tem? bom maior é o átomo agora vamos fazer o quadradinho aquele que nos interessa né? não é mais apagador isso tá virando um espalhador espalha e espalha tudo né? aqui você vai enxergar então olha aqui ó resumindo né? depois dessa ladainha toda ninguém aguenta mais ó resumindo resumindo fica isso aqui ó tá? quando vocês olharem a cabelinha periódica tá? raio atômico ó não esqueça vocês vão ter que enxergar isso aqui ó o raio ele cresce pra baixo e para a esquerda olha gente às vezes a questão é só isso que você tem que saber se souber a ordem das setinhas né? a ordem crescente muitas vezes resolve a questão mas acontece o seguinte em outras vezes por exemplo o cara pediu a explicação né? e a explicação tá aqui ó certo? no sentido horizontal quanto maior for o tamanho do núcleo menor é o átomo tá? e no sentido vertical quanto maior o número de níveis maior é o átomo tá? então esse resume tudo isso daqui às vezes a questão é só isso né? o cara dá 3, 4 sabe tudo ali sabe e aí o cara chega lá na prova e coloca assim ó coloca 3, 4 elementos pra colocar em ordem crescente né? ah legal né? tudo bem? ó vamos supor ó o cara colocou assim ó que era pra é o grobo deixa eu pegar um outro aqui a seu coisa aqui aqui ó tá o zinco né? o grobo o zinco tá? o bário certo? tá tá bom certo? aí te dá 3, 4 elementos e ficar perguntando assim ó qual tem o maior raio? qual tem o menor raio? ou então pedir pra colocar em ordem crescente de raio ou decrescente bom o que você tem que fazer? você tem que pegar a tabelinha periódica que vai estar lá à disposição de vocês e colocar as elementos ó o grobo tá aqui o zinco aqui ó ó tá aqui o zinco né? e o bário tá aqui ó primeira olhada aqui eu já matei ó o bário tá vendo? o bário tá no sexto período o zinco e o bromo estão no quarto o bário é o maior de todos né? então na ordem crescente o bário fica parecendo no final não é? e agora os dois estão na mesma linha ó o zinco e o bromo o bromo é menor o zinco ó tá mais isso é pra esquerda né? cresce pra esquerda ó o zinco é maior então o zinco por último o bromo tá? a gente já fez questões assim gente que os eleições estavam na mesma linha tinha um só fora da linha tá? é uma questão aí se torna muito fácil né? então vocês vão ter uma questão desse assunto vocês vão ter uma questão desse assunto né? com três itens vamos pra vamos ver as próximas propriedades aí tá? hoje eu esqueci já a partir de semana que vem não eu disse vamos fazer um intervalo de cinco minutos entre um período e outro tá? pra se tornar mais produtivo a coisa não depois não é só a manhã inteira né? posso pagar aqui? tá? não é só a manhã inteira vocês aí é o ano inteiro né? então tem gente aí que tá pelas tabelas aí né? ela tá caindo aos pedaços aí não adianta aí o cara quer né? tá 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 com sono qual é o melhor remédio quando o cara tá com sono? vai dormir né? senão não adianta a gente fica cansado né? a gente tenta tenta mas tá cansado tem que descansar tem que dormir é um ano inteiro isso aí não é? então sim vamos pra próxima propriedade tá mas é não é próxima e não é tá? porque agora eu quero falar pra vocês dentro do raio atômico eu quero falar do raio iônico hum hum ó raio iônico raio do íon tá? bom esse raio iônico esse não dá pra ver pela tabela gente porque que na tabela só tem átomos gente não tem íons olha o pessoal de humanas tá mas não é a mesma coisa não não é a mesma coisa eu achei que átomo não é quer ver ó por exemplo deixa eu colocar aqui pra vocês tá uma coisa eu chegar aqui e escrever assim pra vocês ó o átomo sódio número atômico onze certo? esse é o sódio distribuição do sódio ó 1s2 2s2 2p6 3s1 tá esse é o sódio o á agora eu vou representar o íon sódio o íon sódio tem a carga mais um e o número atômico é onze mais um significa que ele é um cátion né ele perdeu elétrons perdeu um elétron vejam a distribuição dele ó 1s2 2s2 2p6 ele não tem o 3s1 não é a mesma coisa tá qual dos dois está na tabela periódica? o de cima ou de baixo? o de cima que é a tabela periódica ela é a tabela de átomos e não de cátions e ânions de íons certo? então por isso que o raio iônico não adianta ir na tabela olhar eu tenho que fazer comparações tá primeiro nós vamos comparar assim ó tá tem várias comparações a primeira é a seguinte ó quem é maior? o raio do átomo ou o raio do cátion do cátion certo? quem é maior? esse já está até aqui eu coloquei o sódio e ficaria mais fácil certo? aqui ó vejam aqui ó o sódio perdeu o elétron só tem o elétron de uma camada ele perde né? então ó olha aqui ele tinha 11 elétrons perdeu um virou o cátion sódio mais um né? tá vendo? aqui é fácil de ver quem é maior vamos fazer aqui do latinho que fica melhor pra vocês ó vou imaginar o sódio tá? aqui tá o átomo ó olha aqui vamos? vamos? vamos vamos botar a garra disso aí ó 2 8 1 esse é o átomo agora eu vou fazer ele perder aquele elétron lá pra virar um cátion olha como é que vai ficar ó 2 8 aquela última camada sumiu o que nós vimos agora? bom quem tem mais níveis quem tem mais camadas é maior tá bom? né? então o raio do átomo é sempre maior que o raio do cátion certo? qualquer um que vocês pegarem por exemplo se pedir pra vocês compararem assim ó o átomo de magnésio com o cátion magnésio ó certo? fecha os olhos e faz assim ó o átomo é sempre maior porque no momento que perder elétrons diminui o número de camadas o número de camadas diminui tá? agora vamos comparar o átomo quando ele forma um ânion um íon negativo tá? então vamos ver o raio do ânion seja um pouquinho mais complexo mas nada que vocês não consigam entender quer ver? vou pegar um aqui vou pegar um flúor pronto flúor o átomo de flúor ele tem esta distribuição aqui dois elétrons na primeira camada e sete na segunda olha aqui depois eu volto pro tá? dois e sete o flúor recebe elétrons porque ele já tem sete ele precisa de mais um só pra ir a oito né? regra do octeto então ele recebe e aí ele fica com dois e agora oito aqui estão vendo? o número de camadas não se alterou ah, então é igual os dois tem que pensar claro que não tem não tem não vamos pensar? vamos lá ó o número atômico do flúor é dezenove nove ó o flúor tem número atômico nove então ele tem nove prótons e nove elétrons ok? o íon flúor de carga menos um ó o que ganhou o elétron olhem pra cá esse aqui tem nove prótons porque ele ganhou elétrons né? mas agora ele tem dez elétrons ele tem dez elétrons e é aí que o pessoal se confunde ó quer ver uma coisa? ó preste bem atenção aqui quando é um átomo no caso do flúor né? eu tenho nove prótons atraindo nove elétrons aqui embaixo ó eu tenho nove prótons atraindo agora dez elétrons o que acontece acontece com a força de atração sobre cada elétron diminui não mas tem diminui e aí pra resolver esse problema gente sabe como é que é uma maneira prática de se fazer isso ó quando você estiver na dúvida né? divide um pelo outro aqui vai dar um né? e aqui vai ser menor do que um então diminuiu a força de atração e se a força de atração diminui os elétrons escapam mais o raio aumenta então o raio do átomo é sempre menor que o do seu próprio ânion então vejam ó o átomo de flúor é menor do que o íon de flúor é verdade tá? então aqui você tem aí um raio íon essa aí é a propriedade que mais enche o saco né? vai ir meio mais rápido essa aí tem que analisar é difícil tem força de atração né? então aí mostra né? então vou apagar aqui oi sim oi 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 A minha tabela também está escrita, que não acaba mais. Deu para ela? Deu para ela. Deu para ela. Deu para ela. Eu achei normal, não estava tão difícil, mas também não estava fácil. É verdade. Eu não sei como eu fui ainda. Mas eu não sei como eu fui ainda. Ah, você está aqui e não faz? Não corrige? Eu até corri. Eu corri o primeiro dia, eu vou corrigir quando sair o gabarito oficial. Para não me iludir. É hoje, saiu hoje o gabarito oficial. Não, é que tem gente que não corrige. Não, eu corrijo. Amanhã saiu o gabarito oficial. Tem que fazer a gente que não vai mudar nada mesmo. É, não vai fazer a diferença. O cara não corrige, mas parece que vai mudar, vai aumentar o... Ah, mas eu não estou lá tão preocupado, Paulo. Não estou lá tão estressado, não. Tem que levar... Tem que ser o que tem que ser, né? Eu estudei e eu consegui fazer. Se eu não passar, eu tenho ano que vem para fazer, não me estresso. Não dá para estressar. Está certo. Eu estou subindo degrauzinho de cada vez. Eu comecei a estudar o ano passado, só este ano aqui, na verdade. Então, não teve muito estresse. É verdade. Está certo, não? Está certo. Não é? Tem que ir devagarinho. Agora que a prova foi diferente, foi, não é? Ah, mas sabe que eu não achei ela tão, tão complicada assim. A parte matemática tinha muita continha para fazer. Demorei muito. Vixe, trouxe. A única coisa que eu reclamo ali, a única coisa que eu reclamo é o tamanho dos textos, né? E a linguagem que o Enem usa não é uma linguagem normal das pessoas normais, né? Então, ele usa palavras, termos assim que, pô, pouco tu vê, né? O cara não tem, assim, uma cultura maravilhosa, tem palavras ali que tu não entende, né? Então, eu não entendo o que fazer desse tipo, né? Mas acontece o seguinte, né? Depois que soube, né? Que eles não usaram, né? Um banco de questões, né? Então, ali, aquelas questões foram feitas nesse ano, né? Nesse ano mesmo. Se vocês olharam ali, tem referências ali, né? Tem alguns textos que são na metade desse ano. Isso aí não podia estar no banco de questões. Então, foram questões que não foram testadas, né? E, normalmente, as que estavam no banco de questões são testadas, já foram feitas. E aí, o cara sabe, né? Direitinho, qual é o grau, se é fácil, médio, difícil. E o que vai acontecer é o seguinte, porque, normalmente, por prova, né? Nos anos anteriores, tem duas, três questões que são anuladas porque não encaixam no TRI, né? Você sabe disso? Se a questão não encaixar dentro dos parâmetros do TRI, né? Da correção, ela é eliminada. Isso por prova, normalmente, nas edições anteriores, eram duas, três questões. E as questões dessas agora não foram testadas. Então, vai ter, no mínimo, quatro, cinco questões por prova que será eliminada, não vai contar. Então, vai ter, tem gente que vai ter surpresa na sua nota, né? O cara vai estar esperando, assim, uma nota mais ou menos e vem uma nota boa. Ah, mas como eu sou gênio! Nem eu sabia. É que algumas questões serão eliminadas porque não vão encaixar na correção do TRI por não terem sido testadas. Isso é o que vai acontecer. Dá-me prazer muito, Deus. Energia de ionização ou potencial de ionização é a segunda propriedade mais importante, tá? O que é o potencial? É a energia usada, necessária, é a energia usada para retirar um elétron do átomo. para retirar um elétron do átomo. E aí tem toda uma parte técnica do átomo no estado gasoso. Vou colocar completinha aqui para não ficarem falando mal de mim pelas costas. Ó, no estado gasoso. O átomo no estado gasoso. Então, nós vamos retirar o elétron. Isso aí é muito... Vocês veem isso aí em física. Só que não com esse nome. Vocês veem isso aí em física. Mas não com esse nome. Vocês veem isso aí na física com o nome de efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Lembra o que é o efeito fotoelétrico? Efeito fotoelétrico. E a retirada de elétrons das superfícies de metais. Né? Pela incidência da luz. Lembraram isso? Digo assim, lembrei, Paulo. Não, não lembrei. Fala um pouquinho comigo. Fiquem assim. Dessa maneira. Fica assim. Fico tristinho assim. Então, ó. O negócio aqui é o seguinte. Gente, é muito fácil isso aqui também de entender. Tá? É bem fácil entender. Olha aqui, ó. Por exemplo, quer ver? Onde é que eu vou ter que empregar mais energia para tirar o elétron? Num átomo que tenha um núcleo pequenininho ou num átomo que tenha núcleo grande? Quer ver? Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Eu vou pegar aqui na ponta esquerda da tabela e eu vou pegar o lítio. O lítio. O lítio está na ponta esquerda da tabela. O número atômico do lítio é 3, tá? Muito bem. Então, o lítio tem um núcleo assim, ó. Vamos supor, desse tamanho aqui. E ele tem 3 elétrons. Dois na primeira camada. Um na segunda camada. Ok? Agora, vamos comparar o lítio lá na outra extremidade. Vamos comparar com o neônio. O neônio, gente, é um gás nobre que tem o número atômico 10. Ele está na mesma linha do lítio. Mesmo período. Só que vocês estão vendo que o tamanho do núcleo do neônio é no mínimo 3 vezes maior do que o lítio. Né? Então, eu vou aumentar aqui, ó. Olha aí. Nossa! É 3 vezes maior. Porque 10, ó. Tem 10 prótons. O lítio só tem 3. e os dois têm o mesmo número de camadas. 2 e 8 elétrons. Tá vendo? Os dois têm o mesmo número de camadas. Agora, eu pergunto pra vocês. De onde vai ser mais difícil arrancar um elétron? Daqui, ó. Do lítio? Ou daqui, do neônio? Olha o tamanho do núcleo. Gente, entre o núcleo se entender isso entende a propriedade, ó. Entre o núcleo e os elétrons existe uma força que a gente chama de força de atração, né? Isto é, as cargas positivas estão atraindo os elétrons que são negativos. Tá? Então, entre o núcleo e os elétrons na última camada tem uma força de atração. E é isso que eu tô perguntando. Tchau, tchau. É pela sombra. Ó. Então, entre o núcleo e os elétrons na última camada existe uma força de atração. Agora, é muito fácil. Olha o tamanho do núcleo, gente. Olha aqui. Um núcleo assim, ó. Pobrinho, pobrinho. Olha o tamanho de núcleo. Grande. Poderoso. Não é verdade? Claro que esse aqui vai atrair mais elétrons. Não é? Então, quanto maior for o núcleo, mais os elétrons são atraídos e mais difícil de retirar os elétrons. Isto é, maior tem que ser a energia empregada para tirar o elétron. Então, tá. Na tabela periódica, olha só. Vamos fazer a nossa tabela aqui. É a tabela estilizada, tá? Vamos colocar aqui, ó. Energia de ionização. Gente, na tabelinha periódica, a energia de ionização cresce, ó, para a direita, que para a direita aumenta o tamanho do núcleo, né? E cresce para cima. Para cima tem menos camadas. Então, o núcleo fica mais exposto e consegue atrair mais elétrons. É mais difícil de arrancá-los. e aí vai dar bem aqui, ó, o elemento com maior potencial, com maior energização, é bem na pontinha aqui, ó, é o L. O L é o elemento que mais reclama para entregar o elétron. Tá? Bom, agora, essas propriedades, elas são representadas nas provas assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Vou mostrar o L, tá? O L, nós vamos tirar o elétron, não esqueça. Tirando um elétron, o L se transforma em L mais um. Mais um elétron que saiu, ó. Formou um cátel. Vou repetir, ó. O L está zerado, né? Prótons e elétrons iguais, ó. Aí nós empregamos uma energia para arrancar um elétron do L. Ele se transforma em L mais um. Ele perdeu um elétron. Perdeu não, eu arranquei um elétron. mais um elétron que está saindo, certo? E aí, do lado, gente, do lado, vai aparecer escrito assim, ó. Energia de ionização. Ou, dependendo de quem fez a questão, tem o potencial de ionização igual, aí ele vai te dar um valor. Tá? Vai te dar um valor. não lembro quanto é que é. Se eu tentar lembrar dois mil e alguma coisa. É aproximadamente um... Vou aproximar, tá? Dois mil e trezentos elétrons e elétrons. Essa é a energia que nós utilizamos para arrancar esse elétron. Tá? Agora eu vou arrancar o segundo elétron do L. O L tem dois, né? Mas por que ele está fazendo isso com o L, Paulo? Coitadinho. não se comportou, vai perder os elétrons. Ó, eu vou arrancar agora o segundo elétron. E o potencial, gente, aumenta, né? Por que que o potencial aumenta? Porque o número de elétrons diminui, ó, mas a força de atração do mundo é a mesma. Então, isso aqui vai a cinco mil e pouco. Cinco mil e quinhentos elétrons em volta. a cada elétron que a gente retira do átomo, a energia de ionização aumenta, 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 aumenta. Então, se eu pegar, por exemplo, um elemento como o sódio, o sódio tem onze elétrons. Cada elétron que eu arrancar vai ter um potencial de ionização diferente do outro. Eu tenho onze potenciais diferentes. Vocês conseguem entender o que eu estou falando assim? Porque é só a gente pensar, né? Olha aqui, ó, a força de atração do núcleo sempre será a mesma. Se eu estou, ele é positivo, se eu estou tirando as cargas negativas, as que sobram, as negativas que ficam, serão atraídas mais fortemente. Né? E quanto mais atraídas, mais difícil será de retirá-las. Tá? Então, o potencial cresce dessa forma. Pronto, chega, por hoje chega. Ninguém aguenta mais. então, aí na próxima, na amanhã, né? Aí amanhã eu termino as propriedades, que é a primeira parte da revisão da ONU, tá? Beijos. Tchau, pessoal aí de casa. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Veja a minha mãozinha dando tchau para vocês. Pronto. Vamos postar. Vamos lá.